Vá lá meu bebê 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 Eu quero Faz a honra lá meu bebê Faz a honra tens de descansar Faz a honra lá meu bebê Faz a honra tens de descansar Faz a honra lá meu bebê Faz a honra é bom e sonhar Faz a honra tens de descansar Faz a honra tens de descansar Obrigado.